Então, o que é que leva depois? Há alguém que vai para o Canadá à procura de melhorar a vida, trabalhando nomeadamente na construção civil, depois a optar por este caminho que você leva de preparador físico? Eu, na altura, parei também porque não sabia se queria fisioterapia ou se queria ser preparador físico. Então, o meu pai teve um acidente de trabalho muito grave. O meu pai ficou em coma, cá em Portugal. E eu lembro de ser miúdo e acompanhá-lo nas questões de fisioterapia. Ah, e é por isso que pensou em ser fisioterapeuta? Exatamente. Então, chegava à casa, fazia massagem ao meu pai, igual. Mas depois, com o emagrecimento e o treino, eu quis mostrar às outras pessoas qual seria o caminho melhor para deixar a obesidade. Qual seria a forma mais lenta e progressiva de perder. Porque eu perdi muito rápido. E se fosse hoje, fazia as coisas de forma diferente. De forma sustentável, não é? Exatamente. Perdeu em quanto tempo e quantos quilos? Em 4 meses, 32 quilos. E depois recuperou algum desse peso ou não? Não, não. Foi uma coisa consistente, mas se eu não tivesse controlado, ia descarrilar por ali fora. Foi o quê? Com o controle da alimentação e exercício físico? Exatamente, sem dúvida. Tem que ser sempre os dois. Abrir um equilíbrio no dia-a-dia, tanto na comida como na parte de exercício físico, sem ser nem 8, nem 80, mas algo que se ajuste no dia-a-dia. E como é que foi vendo? Você certamente, até devido àquilo que passou, àquilo que sofreu, não gostava do corpo que tinha. Não. Como é que foi vendo e assimilando as alterações durante 4 meses do seu corpo? Fui ficando feliz. Eu perdi a 4 quilos por semana e festejava. Mas quando cheguei... Festejava como? Ficava super feliz. Não destaquei exatamente. Ficava super feliz, mas quando chegou ao resultado final, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu detestava o meu corpo. Porquê? Porque eu me agressi tão rápido, com tantas pélvias, que é tão flácido, que nem me conseguia ir ao espelho. Como é que depois tratou da flacidez? Com intervenção cirúrgica? Lá está. Trabalhar à noite também veio esse aspecto. Conheci duas seguranças na noite. São duas pessoas que ainda hoje são amigas, o Jorge e o Tom, tomaram um abraço para eles, que me incutiram o treino muscular, que eu só fazia cardio. Eu ia para o ginásio, ninguém me indicava, faz treino de força. Porque tu não tinha massa muscular. Exatamente. Então, a partir dali, a minha vida, o meu aspecto começou a mudar e a minha confiança veio de cima. Mas agora vou dizer uma coisa. Mas é ganhando massa muscular que perde a flacidez? Exatamente. Ajuda bastante. Ajuda a nível de sustentabilidade a manter o peso a longo prazo, que isso vai influenciar o nosso metabolismo basal. Ou seja, a quantidade de calorias que queimamos por dia é só por viver. Mas há uma situação que as pessoas às vezes não reparam. Olham para o aspecto de durão, como eu costumo dizer, ele é forte, é grande. Mas ainda hoje em dia, sei que vou ser sempre inseguro com o meu corpo. Eu nunca me sinto confortável. E isto é uma mensagem para as pessoas que também já emagreceram, que eu sei que passam por mês. Mas porquê é que se sente inseguro com o seu corpo? A gente tem sempre medo de voltar àquela altura. Mas continua com pensamentos gordos? Não há pensamento gordos. Ah, mas é que muitas vezes é isso que acontece, não é? Exato, não. É o subconsciente. O que por um lado é bom que mantém alerta. Sim. E eu aprendi a controlar, mas eu sei, porque eu trabalho também com essas pessoas, que eles têm muito isso no subconsciente. Então ficam muito alarmados com mais isto, com mais aquilo. E às vezes o relaxar é que faz a ação também. E essa insegurança... Sem pressão, não é? Exatamente. Essa insegurança é normal. As pessoas sentirem... E às vezes até nos faz um certo bem, mas é preciso equilibrá-la. Então, não... O que...